Oi maltinha, bem vindos de volta! Eu sei que já há meses que estou a ver uma série de vídeos, tenho os vlogs das férias para editar e um unboxing, um segundo unboxing que acabei por nunca filmar, mas pronto, tenho uma série de coisas para editar, mas a hora de almoço no trabalho não chega para tudo e quem acompanha as redes sabe que entretanto eu mudei, portanto que novo setting que não tenho ainda sítio para filmar, portanto, calmos. Caos de cosplay, caos de cosplay, máquinas ali perdidas no chão ainda, portanto, mas hoje venho aqui para falar precisamente de cosplay, pois é, chegou finalmente, hoje estou a fazer um vlog agora para publicar, assim que acabar de filmar isto, sobre isto, Pois é, chegou finalmente às livrarias o manual de cosplay da Leonora Grácias, a Leonora é uma das cosplayers mais conhecidas do país e finalmente em Portugal temos um livro de cosplay. Aqui, em novidade, existem vários cosplayers, por exemplo, a Nikita é logo o nome que vem primeiro à cabeça, que tem um maravilhoso livro e finalmente Portugal chegou ao patamar de outros países e tem uma publicação dedicada a esta arte, ou a este aglomerado de artes, como eu costumo caracterizar o que é o cosplay. Ora bem, então, o livro é da oficina do livro, pertence à lei, é uma das suas chancelas, ou uma das suas editoras, como preferirem chamar, e é este livro, assim, muito pequenino, como podem ver, é pouco maior do que a minha cabeça, E temos logo na capa dois cosplays da Leonora, um bastante conhecido, com que ela ganhou uma eliminatória do SCG, e um que é exclusivo do livro, que ela fez de propósito para esta publicação. Eu posso dizer que tive o prazer de acompanhar o progresso dos trabalhos e uma das sessões fotográficas aqui do livro. A Leonora é uma pessoa super querida, é uma excelente amiga, e fiquei muito contente quando soube que ela ia fazer este trabalho, porque acho que é um trabalho muito importante para a divulgação do cosplay, que é também um dos trabalhos da associação, e uma das missões que a Leonora tem tido durante os últimos anos, que é a divulgação da arte, junto dos jovens, dos pais, das famílias. Pronto. Agora, eu fui hoje buscar este livrinho, de propósito, para fazer o vídeo, porque já tenho um post prontinho, 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 a lançar no blog, mas quero lançar aqui o vídeo também, para termos dois formatos de review, por assim dizer. Então, começando aqui pelo livro, já conheço o livro por dentro, tive a oportunidade, já o de eufoliar, mas este acabou de sair aqui do saquinho da FNAC. Tive meia hora na fila para pagar isto, porque, God, duas pessoas na FNAC a atender pessoas, tipo, não, não, FNAC, não. Então, para os distraídos, vão poder encontrar o livro na secção de, dum-dum-dum, mangás. Pois é, aparentemente a FNAC acha que isto é um mangá, como podem ver, pela capa, pela contracapa, pela grossura da lombada, pronto. É claramente um mangá, este é que só que não. Pronto, então, devo dizer que, para começar, não estou muito feliz com a capa, acho que o design até é relativamente pobre. Eu gosto desta montagem, mas não gosto nada desta parte aqui de cima. Pronto, mas não é muito mal, escolha de designer, escolhas técnicas, o que me irrita é isto. Esta contracapa não tem nada a ver com nada, letra branca, letra amarela, letra branca, letra branca, eu acho que isto é visualmente muito confuso e não tem absolutamente nada a ver com o que temos depois no interior. O próprio design, branco, papel troca, não é para aqui. O próprio design, depois do interior, como podem ver, não tem absolutamente nada a ver com esta capa. E esta contracapa, por favor, Leia, onde é que vocês têm a cabeça? Vocês têm designers bons, não é? Mas pronto, então temos uma pequena bio, uma foto da Leo, por causa que eu adoro esta foto também. Again, nada a ver com a capa. Mas pronto, talvez isto explique porque é que na FNAC arrumou-nos mangás. Pronto, temos um índice, como podem ver, é um livro bastante pequenino, tem um pouquinho de tudo. O que é o cosplay, a história do cosplay, onde é que o cosplay nasceu. E depois tem uma coisa que pode ser muito útil para pessoas que não conhecem os nossos termos, porque nós estamos constantemente a dizer Ah, isto é um whip, isto é uma whipcap, isto é um otaku, isto é uma photoshoot, isto é um plot, isto é whatever. Temos um pequeno glossário que pode ajudar os novatos a navegar um bocadinho melhor no mundo do cosplay. Porque sim, vamos ter que ter sempre em conta ao ler este livro, que este livro é para iniciantes. É um apesar de dizer manual de cosplay, e da Leonora ser uma cosplayer com muitos anos já de experiência, é um livro para jovens, não é um livro para adultos. Óbvio, isto serve para todas as idades, mas o próprio registro de escrita, o próprio design, o tamanho da letra, é tudo a ver com o público-alvo, neste caso são os mais novos. São aqueles que hoje estão a dar os primeiros passos no cosplay. Não é propriamente malta de 30 anos. Pronto. Mas, para mim, está para todas as idades, está perfeito. Tipo Panta Puffa Proves. Pronto. Temos aqui, então, um pouquinho de cosplayers internacionais, competições, aqui o glossário. Temos dicas como, se calhar, como aqui apertar as perucas, como preparar um skit, temos as ideias, tipo, de uma forma geral o que é um skit, como nos preparamos para um skit, como nos preparamos para uma competição. Temos também, por exemplo, o que é um portfólio. Porque para nós, cosplayers, é importante termos um portfólio. E é importante termos um portfólio atualizado. Eu sei que peco muito por isso. Não imprimi uma única foto ou minha, se quer. E o meu portfólio está cá ainda desatualizado. Mas pronto. Mas é importante, principalmente quando queremos divulgar o nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho, temos que estar presentes, temos que mostrar nas redes sociais o que é que nós fazemos. E eu, enquanto gestora de social media, em casa de Ferreiros Peto de Pau, não é? Pronto. Atualizo a casa toda, a gente menos a minha. Temos também alguns tutoriais. Por exemplo, como se usa um corretor de cor, um corretor de olheiras, contorno, iluminador. Temos também alguns exemplos em fotografia, que é super, super giro. Ou seja, há todo aqui um trabalho que, de facto, mostra a preocupação. E mostra todos os largos meses de trabalho. Portanto, como é que podem pôr uma peruca. Temos também aqui um tutorial de como fazer uma yukata e o respectivo molde. O que dá para tanta coisa. Seja porque querem ir à festa do Japão, querem adaptar uma personagem, ou a vossa personagem usa uma yukata. São linhas bastante simples e têm aqui a explicação de forma muito simplificada e muito prática como é que podem construir isto. E nota-se muito até como é que vão passar a ferro. Todos estes processos. E depois, claro, obviamente, como qualquer livro de qualquer cosplayer, temos também várias fotografias espetaculares. Algumas vocês já puderam ir vendo alguns sneak peeks nas redes sociais da Leonor. Mas podem ver aqui. E depois uma coisa engraçadíssima que eu adorei é os fun facts. Cada cosplay que ela mostra tem um fun fact sobre o mesmo. Seja o rolo de cozinha do fato que ela usou no WCS no ano passado, seja que já tinha o fato feito, ou que conseguiu fazer aquele fato com restos, ou um detalhe pequenino, pequenino do fato, que foi improvisado de uma maneira qualquer. É uma maneira gira de às vezes as pessoas também perceberem que nem tudo é perfeito. E que há adaptações e que temos que fazer muitas concessões quando estamos a trazer uma personagem ao mundo real. E adaptá-la ao nosso corpo, obviamente. Pronto. Temos também aqui um pequeno resumo dos eventos em Portugal, das competições, tanto em Portugal como no resto do mundo. O livro acho que é excelente. O preço é bastante simpático. Até pensei que fosse muito mais caro. Eu paguei cerca de 14 euros pelo livro, mais coisa, menos coisa. Não estou neste a menos já, nem sei. Mas é um livro bastante acessível, tendo em conta a qualidade. Agora, um pequeno defeito que eu tenho é porque quando eu esperei que este livro fosse feito, não esperei que o livro tivesse este formato exatamente. Isto porquê? Para começar, porque é um manual de cosplay. Para mim, o manual é um guia. Um guia que deve ser acessível e que deve ser prático de utilizar. Ou seja, o que é que acontece nos manuais? Nós queremos abri-lo e que ele fique aberto naquela página. Se eu abrir, ele vai automaticamente fazer isto. Seja enquanto eu estou a pôr uma peruca, seja enquanto eu estou a fazer a Yukata, por exemplo, principalmente para a Yukata, quando nós estamos a seguir as regras de um fato, os moldes, o que seja, nós queremos ter o livro aberto à nossa frente e consultar-se sempre que precisamos e de forma fácil estar aberto ali na nossa mesa de trabalho e poder facilmente ver o livro. Isto não acontece. Este é um exemplo que eu até já tinha falado e podem ler depois também no blog. Este é um exemplo do cozido à mão. Isto era o formato que eu esperava para o manual de cosplay. Porquê? Porque ele facilmente fica aberto e, como podem ver, não tem aqui uma superfície sequer lisa para o abrir. Livros como, por exemplo, o da Nikita, tem ergolas e tem também mais ou menos este formato, o que vai fazer com que seja muito prático de consultar enquanto nós estamos a trabalhar. Pronto. Basicamente, long story short, isto é o que vocês podem esperar do livro. Isto é a minha opinião sincera, porque, como podem ver, tenho bastantes críticas para fazer. Estou, de facto, aqui a fazer um resumo pequenino, porque não posso e não quero também estar-vos a estragar a surpresa, porque o livro só saiu hoje para as livrarias. Espero que as editoras portuguesas, ou pelo menos a Leia, neste caso, continuem este trabalho e que, talvez, o desafio seria continuar e fazer um volume 2, algo mais avançado, para um público já não tão novo e, talvez, tendo em conta um pouquinho mais as necessidades que nós, enquanto costureiros amadores, prop makers, maquilhadores, estilistas, amadores na área do cosplay, possamos seguir e possamos também mostrar e divulgar e usar facilmente, sem quaisquer stress. Pronto, portanto, já sabem, se quiserem arranjar este livrinho, é ir à FNAC mais próxima. A Leonora vai estar na Comic Con para o lançamento no dia 13 de setembro. Vão poder também no Cosplay Art Festival estar com ela, já foi anunciado na página do evento, e pedir autógrafos, portanto, no dia 28 como 29 de setembro. E, claro, é fácil de encontrar a moça um bocadinho por todo lado, porque ela é extremamente acessível. Olha o meu coelho, está-se a revoltar. Pronto, essa é a mesma coisa, rei do bicho. Anda cá, bola. Pronto. Olha, olha. O Zag também faz cosplay, não é? E tchau. Pronto, maltinha, vou tentar atualizar os vídeos e tentar ao máximo voltar a editar, que tenho muita traga para vocês verem. Até lá, sigam-me nos Sítios do Costume e podem passar pelo blog, vou deixar o link lá em baixo na descrição, para poderem ler também a review a este livro lá no Sítio do Costume. Tchau!